Olá, meu nome é Andréa do Inspira Decor AP107, em parceria com Ferreira Costa Souvenir, eu vou mostrar pra vocês essa transformação incrível que eu fiz no meu quarto. Já faz um tempo que eu queria trazer um pouco de cor pra esse quarto e eu sempre ficava na dúvida qual cor escolher. Mas eu queria algo que não pesasse muito, algo que fosse mais suave e trouxesse mais personalidade ao ambiente. Com isso eu escolhi essa cor verde lavada da Souvenir, pois eu acho que vai ficar super lindo. Assim eu vou poder admirar, relaxar e curtir ainda mais o meu espaço. O acabamento que eu escolhi foi o fosco, pois eu acho bem mais fácil de aplicar e o efeito fica muito bom. O processo da pintura é bem simples e eu comecei pelos recortes usando uma trincha, fazendo todo o perímetro da parede. Em seguida eu apliquei a tinta com o rolo do grande pra facilitar o trabalho e fui esticando bem para o acabamento ficar perfeito. A tinta Souvenir Fosco Completo é perfeita, pois desfaça as imperfeições na parede, ela tem uma cobertura impecável, é resistente, não deixa cheiro e vem em todas as cores. E aí, se você gostou de acompanhar essa transformação, me contem aqui nos comentários e aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus E aí, gostaram do resultado? Então dá um like aqui embaixo, inscreva-se no canal e ativa as notificações. Um beijo e até a próxima!